Olá pessoal, voltamos no ar aqui para mais um vídeo, terminando de mostrar as minhas comprinhas da viagem Se você não assistiu a parte 1, está aqui no canal que é as coisas de cabelo, coisas que eu comprei pra fazer vídeo E essa parte 2 é mais produtinho tipo hidratante, coisa de maquiagem, yeah, hidratante, coisa de maquiagem, ok? Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo e bora pro vídeo Então vamos lá, gente, ó, eu vou começar, ai não sei por onde eu vou começar, só vou ir mostrando, tá? Porque eu não sei por onde começar, eu esqueci de mostrar isso aqui que eu comprei de Natal pra fazer live E eu paguei tipo também muito barato, gente, não foi nem, sei lá, acho que foi tipo uns 1 euro, sei lá, foi muito barato Eu comprei na Zebra esse trio de batom da Fenty Beery Não sei se eu falei certo, mas da Fenty E eu já estava super ansiosa pra poder abrir Então eu consegui passar Ai, não consegui aparar Vou arrascar a gente Porque os dias são mais rasguidos Eu também nunca estou guardando Que topo Eu tenho muita noz de guardar e de rasgar minha sembelagem, mas ó, esses três, ai que lindo, gente, da Fenty Beauty, comprei, ah, isso daqui, gente, é pra gravar vídeo também que eu comprei, viu, paguei um euro em cada, eu sei que isso aqui tem no Brasil, mas já tava lá e tinha desconto, então comprei. Ah, comprei, gente, o meu Zikaplast, que também foi muito barato, eu acho que eu paguei 6 ou 7 euros, gente, Zikaplast aqui é um absurdo, ai eu já comprei o meu e dei o meu que tava acabando pra minha mãe, eu comprei, gente, um protetor solar da La Roche, que também foi tipo 8 euros, gente, La Roche, vi que lá é muito, muito barato, assim, compensa demais, 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 eu estava precisando super de um protetor solar pro rosto, vou testar, vamos ver se é bom, né, gente, da La Roche, eu espero que seja bom. Deixa eu ver o cheiro, pera. Cheirinho de protetor solar mesmo, gente, deixa eu ver, ainda bem, ó, ele é bem oleosinho, então, pra mim é ótimo, porque minha pele é 5. Comprei também essa velinha que tava, tipo, 1 euro, e ela é muito cheirosa, ela é de vidro, gente, ela é absurdamente cheirosa, e eu amo vela, a doida das velas, sim. Vamos ver ela, então, comprei essa velhinha. Eu já vou voltar pras make-tie, que eu esqueci esses daqui. Isso daqui, gente, é de pôr polaroid na geladeira, tipo, é um imã de polaroid, sabe? Então, eu comprei, tenho geladeira, não, mas pretendo ter minha casa logo, com a minha geladeira, e eu já vou ter os meus imãs de polaroid, olha que lindo. Eu achei lindo, gente, me julguem, vai ficar toda a minha geladeira, minhas polaroid, tipo. Eu amei, e também acho que foi, tipo, uns, não lembro quanto foi, mas não passou de 10 euros também isso aqui, não. Vamos começar pra make. A make, gente, me comprei isso aqui da Vick, que é uma água micelária. Esse daqui eu também paguei 7 euros, foi muito barato. Esse daqui eu comprei de uma farmácia, sei lá, junto com o protetor solar e o Cicla... 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 Esse eu comprei... Ai, gente, eu nem lembro se foi em Paris, foi lá em Madrid, não lembro. Eu sei que é aqui, que eu comprei lá em... Em Despoa, tá? Eu vou começar agora, tá no saco da Shein, mas esse daqui é tudo da Kiko, tá? Vou começar por isso aqui. É, gente, a Kiko tava... Como eu fui perto da Black Friday e tava com uma promoção... Gente, eu tive que cortar aqui o meu batom, ele tava transferindo pro dente. Aí eu fui limpar. Mas, enfim. Bom, eu comprei esse daqui da Kiko e a Kiko tava com uma promoção, Porque eu fui bem na semana da Black Friday. Que era assim, você comprava três produtos. Ali, seis produtos e você pagava só três. Na loja inteira. Você pagava os três mais caros, então se você comprasse seis produtos, tudo do mesmo preço, você ia pagar só três. Gente, tipo assim... Eu fiquei jogada. E aí eu comprei um monte de coisa mesmo, porque valia super a pena. Comprei presente pra minha mãe, tá? Olha, eu comecei com esse kit aqui. Que eu não sei nem a cor, mas... Olha, eu não sei nem qual que é a cor, deixa eu ver. Uma mãozinha. Uma mãozinha. Uma mãozinha. E outro também meio rosinha. Inclusive, gente, eu tava sem batom, tá? E aí, os meus já estavam tudo ruim. Por isso que eu comprei bastante batom. Eu queria ter comprado até mais, inclusive. Aí, na língua, eu também comprei, ó. Outro batom. Bom, que eu já vou tirando da caixa pra guardar. Ó, eu comprei esse batom aqui, que ele é maravilhoso. Que é esse daqui, ó. Ele é lindo, 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 ó. E ele não é mate, tá? Ele é bem cremosinho. Eu peguei esse. Peguei, gente, os meus queridinhos daqui. Que é o gloss daqui. Que é o melhor gloss do mundo. Inclusive, ficou até bem famoso lá no último. Que eles brilham demais, demais. Mas eu acho que não vai dar pra ver o tanto que ele brilha, gente. Mas, assim, é absurdo. Eu vou passar aqui na minha mão, peraí. Eu tenho dois já. Só que o que eu queria tava acabando. O que eu mais gosto tava acabando e não tem. A gente não vai dar pra ver. Mas, juro, ele brilha demais. Aí, eu peguei ele. Na boca fica maravilhoso. Peguei outro batom. Ai, Jesus. Eu trouxe o batom pra minha mãe também. Esse de três aqui, ó. Eu peguei também um pra minha mãe. Aí, eu peguei esse outro batom aqui. Eu gosto do... Ah! Tá bom, tá? Eu gosto de batom mais clarinho, assim. Esse é meio... Meio laranjadinho. Mas ele fica lindo na boca. Ó. Eu peguei esse outro batom. E aí, peguei também na Kiko esse kit. Que eu nem lembro o que que vem. Mas, vem. Eu sei que tem que... Vem três coisas. Vem três coisas. Ó. Vem um... Não sei se eu não lembro se é blush isso daqui ou se é um iluminador. Olha, gente. Ai, eu vou mostrar esse daqui, que eu juro. É um iluminador, viu? Olha isso daqui. É iluminador porque eu estava precisando muito. Inclusive, vem até com um espelhinho pra você passar. Que lindo. Que lindo. Eu tiro tudo da caixa, gente. Porque eu ponho nas minhas cores de mancagem. Veio também. Esse daqui é um glossinho. Que é o que tem mais perto da cor que eu queria, que era o rossinho. Ó. Esse daqui dá pra ver mais os brilhos. Esse chegou mais perto do que eu queria. Que não tinha. Esse daqui é o rímel, gente. Esse daqui é o rímel. Eu também estava precisando muito, 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 muito. O rímel tá aqui comigo. O rímel se fez também, dava oi. E aí, eu também. Que o meu, eu não sei como que eu tô conseguindo passar ainda. Que eu uso até o último minuto, gente. Eu tenho um só. Eu só tenho um delineador da Vult. Que é o que eu tô usando. Que eu não sei como que eu tô conseguindo usar ainda. E aí, a moça queria que eu levasse uma prova d'água. Eu falei, moça, sem condições, né? Aí, eu peguei esse daqui. Que ele é bem fininho. Nakiko de coisa de maquiagem foi isso. Aí, eu peguei Nakiko também, gente. Skincare. Que também tava muito barato. Ó, eu peguei esse daqui. Que é como se fosse uma tônica. Eu vou até abrir pra... Eu vou até abrir o... Vai fazer minha skin. Esse aqui é como se fosse uma tônica mesmo. Você passa pra limpar o rosto. Gente, as coisas daqui são tudo maravilhosas, ó. Aí, eu peguei o... Uma espuma de limpar o rosto. Eu só preciso saber qual que passa primeiro. Eu acho que é a tônica, né? Acho que é primeiro a tônica, depois a espuma. Ó. Aí, eu peguei a espuma, tá vendo? Você aperta, vai sair a espuminha pra limpar. Peguei o gel. Que também é de limpar o rosto. Gel micelar. Esse daqui eu já até usei, tá, gente? Eu usei na viagem mesmo pra tirar. Pra lavar o rosto. E eu gostei dele. Gente, eu renovei as minhas coisas. E esse daqui é um esfoliante. Esfoliante eu não uso muito. Então, eu vou ver se a minha irmã quer. Eu vou abrir pra dar um cheirinho. Eu nem tenho esfoliante, acho. Porque eu não uso. Minha pele, ele é muito seca. E aí, quando eu passo esfoliante... Eu não gosto. Parece que machucai ela, mas... Talvez eu tenha o que fazer, né? Cheirozinho. Enfim, gente. Eu comprei tudo do Skincare deles. Os quatro produtinhos. E daqui, como foi isso, gente? Aí. Eu comprei... Ai, meu Deus. Saiu. Não era pra abrir. Deixa eu fechar isso aqui. Pera, gente. Pera, pera, pera. Não era pra abrir esse, não. Eu comprei vários gloss pros lábios. Esse é de pêssego. Comprei um de pêssego. Eu não vou abrir porque eu quero gravar vídeo pro TikTok abri. Um de Fanta. Eu amei quando eu tô de Fanta, gente. Eu sou a louca da Fanta. Este daqui de... Melancia. E esse daqui... Que é um doce muito famoso e horrível. Porque eu já comi esse doce. Delícia também. E aí, eu vou gravar abrindo pro TikTok. E vou gravar passando aqui. Ó, esse daqui foi 3 euros. Esse foi carinho, mas é mais difícil achar que no Brasil. Eu comprei, gente. Essas duas... Esses dois negócios de tirar maquiagem. Eu paguei acho que um euro nos dois também. Tava na descrição. Esse daqui eu comprei na Sephora também. Que é... Esse meu... Eu confesso que eu não sei que marca é essa. Que é de Lamp. Sei lá, gente. Eu não me lembro dessa marca aqui, não. Mas a moça falou que era um e-mail muito bom. E ele é maravilhoso. Não é o que eu tô usando agora, mas ele é incrível, gente. Juro. Meu Deus, eu fiquei apaixonada. Ainda bem que eu busco 10 euros. Aí, gente. Eu comprei esta base... Da... Da Maybelline. Que eu paguei muito barato. Eu paguei... 10 euros. Gente, nessa coisa de make... Eu estava precisando muito de... Aliás, eu ainda estou... Precisando de... Pincel de maquiagem. Porque o meu pincel... Meus pincéis estão horríveis. E aí... Eu achei esse daqui da Minnie, gente. Olha isso aqui. Eu paguei 10 euros. E é da Minnie. Então, gente. Compensou a pena. Porque é da Minnie. Paguei 10 euros. Tinha do Harry Potter também. Mas eu não gosto de Harry Potter. Mas, para quem é fã, né? Eu, como uma ótima fã de Disney. Peguei o da Minnie mesmo. Eu quero até abrir para mostrar para vocês. Ai. Não consigo abrir, não. Olha. Olha. Olha a orelhinha. Olha. Que coisa. Ai, gente. Que delícia. Certinhas, ó. Amém. E aí, os meus eu vou dar para... Para a minha prima. Ó. Eu queria mais, né? Mas eu também nem uso tanto. Então, esses daqui estão ótimos. Ai, eu vou dar os meus para a minha prima. E ficar só com os meus novos. Eu pedi no amigo secreto também. Pincel. Aliás, eu pensei agora que eu vou pedir. Nem pedir. Mas eu vou pedir. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Que eu já vou guardar tudo isso. Depois... Estou com medo de quebra. Deixa eu pôr aqui. E aí, gente. Olha isso aqui. Achei da Barbie. Paguei 7 euros. É um blush e um iluminador. E esta Barbie, gente. E aí, eu peguei também. Como eu falei, gente. Eu estou meio que renovando as minhas maquiagens. Eu tenho umas novas. Que meu pai me deu recentemente. Mas as antigas. Eu vou dar tudo para a Gabi, sabe? Minha prima. Eu vou dar tudo para ela. Eu vou até amanhã. Separa isso. Para arrumar. Para dar para elas. As que eu não quero. Não, mas... As que eu caio não, né? As que caem minhas... Minhas trancas. Ó. Ai, gente. Que lindo. Que lindo. Ai, que cheiro maravilhoso. Dá até dor de usar. Ai, que blush bonito. Ó. Está descrito para os detalhezinhos. Mas, gente. Que ilumente. E aqui, iluminador. Deixa eu ver. Ó. Gente, babado. Olha isso aqui. Vai ver. Olha. Meu Deus do céu. O que eu passei ali já, mas... Dorei. E aí, gente. De maquiagem foi isso, tá? O saco do chá. Ai, gente. Esqueci de mostrar. Eu comprei para gravar vídeo. É uma massinha. Isso é de vídeo. Gente, eu comprei também. Que eu esqueci. Que é para gravar vídeo. Isso aqui. Isso daqui nada mais é do que um colar que tem uma pérola. E aí, você... Aqui está a pérola. Pode ser alguma dessas. E aí, você tira a pérola e põe no colar. Eu comprei dois para gravar vídeo aqui para o YouTube e para o TikTok. Eu comprei isso daqui que eu amei, gente. É uma agenda. E um colar com a pedra rosé e o... E o... A caneta. Eu gostei muito, muito, muito. Eu, na verdade, devia ter comprado dois. Foi sete euros. Eu queria ter comprado dois para dar um de presente para uma amiga minha. Mas eu nem pensei na hora. E aí, eu podia dar isso para ela. Podia. Mas eu quero muito um colar para a menina. Aí, gente. Está difícil de abrir. Depois eu vou abrir. Mas, enfim. Olha que bonitinho. Uma gracinha. Depois eu abro. E aí, gente. Por último. Tem esse kit aqui. Que é de pés. Que eu comprei. Que tem esfoliante. Tem todo um monte de coisa para pé. E esse daqui eu ainda estou pensando. Se eu vou ficar comigo. Ou se eu vou dar para alguém. Então, eu não vou abrir. Eu não sei. Estou pensando. E eu acho que é isso. Acho que foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo, 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 beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.